A ação do jovem é sempre assim. Com um boné, short e a mão por baixo da camisa, ele entra no ônibus e anuncia o assalto. A ação aconteceu outras duas vezes no mesmo dia. Em uma outra imagem, o suspeito entra na mesma linha do bairro Filgueiras, rouba o dinheiro e foge. Mas dessa vez, ele não teve sorte. Realizando o rastreamento, conseguiu localizar o autor na praça do bairro de Filgueiras, que ao abordar esse suspeito, ele realmente admitiu, assumiu, que foi autor não só desse assalto na data de ontem, 19 horas, como ele também já tinha efetuado dois assaltos na madrugada do dia 16 para o dia 17. Um por volta de 2h08 da manhã e o outro por volta de 6h20. Na mesma linha, né? Na mesma linha Filgueiras. O jovem usou a mesma rouba nas três ocorrências. Isso chamou a atenção da polícia. Ele utilizou dos mesmos modos operantes, né? Ele colocou a mão por baixo da blusa para anunciar o assalto, intimidando as vítimas, inclusive ameaçando até a fogo no ônibus. Além de utilizar os mesmos modos operantes, ele também estava vestido com as mesmas roupas. Ficou fácil para identificar e aprender esse autor, né? Que é menor de 17 anos. Roubos acoletivos acontecem com frequência. Por isso é preciso ficar alerta e tomar alguns cuidados diante de uma situação como essa. Manter a calma e não reagir, né? Porque a situação pode agravar e o bem maior que deve ser preservado é a vida.